Leis em três esferas públicas, federal, estadual e municipal, permitem que pessoas físicas e jurídicas destinem recursos de impostos para um incentivo à cultura. Mas, além disso, financiar ações culturais deveria ser uma prática das instituições que buscam melhorias em nossa sociedade. E é esse um dos objetivos do primeiro Encontro Empresarial para Investimento em Cultura, que acontece na próxima semana. Peças encenadas em praças públicas, projetos para idosos, exposições de quadros, lançamentos de livros. Por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, é que os empreendedores culturais conseguem financiamento para encantar milhares de varginhenses todos os anos. O Encontro Empresarial tem um dos grandes objetivos, realmente mostrar para os empresários a variedade de opções que eles têm hoje na cidade de Varginha para investir na área cultural. Desde cinema, teatro, dança, música, patrimônio histórico, cultural e tudo aquilo que está ligado à conservação da cultura que já existe na cidade de Varginha. Para conscientizar empresários e esclarecer os contadores sobre a importância do investimento na área cultural, é que a Fundação Cultural de Varginha promove, na próxima quarta-feira, dia 12 de agosto, o primeiro Encontro Empresarial para Investimento em Cultura. Exatamente para mostrar que não é difícil. Às vezes, há um desconhecimento muito grande em função de como fazer essa doação, de como fazer esse investimento na cultura e que, às vezes, ele se torna até impossível no olhar do empresário. Mas, a partir do momento que ele desmistifica isso, contabilista, que geralmente é aquele que cuida dos papéis da empresa, o contador pode fazer com que isso se torne mais fácil, mais ágil e, ao mesmo tempo, fazendo com que a empresa tenha essa responsabilidade social, cultural e ambiental no município. O que nós queremos mostrar para o empresário é que há um sistema municipal de cultura, há uma fundação cultural que é gestora da política pública de cultura, e existe uma série de projetos de grande expressão e significado para o desenvolvimento cultural da cidade. Nosso maior objetivo é mostrar para o empresário que ele pode escolher as áreas em que ele vai estar direcionando o seu investimento, o seu patrocínio para a cultura da cidade. O projeto das folias de reis, o concurso de preseptos e olatórios, o projeto que nós estamos com o Conselho da Juventude de Criação das Bandas Escolares nas Escolas, enfim, todos esses projetos, o projeto da Feira de Economia Criativa, que tem uma grande importância no estímulo do turismo e, consequentemente, do consumo na cidade de Varginha, para que o empresário veja que ele investindo nesses projetos, ele tem um retorno. Ainda de acordo com o gerente regional sul do Sebra e Minas, investir em cultura traz um retorno não só para a empresa que está disponibilizando seus recursos, mas para toda a população varginhense, que tem a chance de ter contato com a arte. Você cria um ambiente onde equipamentos são colocados dentro do município para que as pessoas possam usufruir desses equipamentos. E, ao mesmo tempo, você, a partir do momento que você tem um ambiente deste, um ambiente favorável, você consegue movimentar a economia e aí todos ganham. Ou seja, o próprio empreendedor que está investindo por um lado, vem o retorno para o outro lado, exatamente em função do movimento que se dá na economia. O investimento em cultura traz retornos, porque melhora a economia da cidade, melhora o comércio da cidade, atrai turismo para a cidade, e tudo isso melhora também as oportunidades de retorno financeiro para as próprias empresas. Então, o empresário, quando ele começa a enxergar a cultura não como uma despesa simples, mas como um investimento para o futuro da comunidade como um todo, ele começa realmente a trazer esses benefícios e colher os frutos no futuro. No encontro, serão abordadas ainda as leis de incentivo estaduais e federais e os dispositivos municipais para o desenvolvimento da cultura. Nós temos 23 legislações de incentivo cultural nos âmbitos municipal, estadual e federal. Nós temos de toda a natureza. Então, a doutora Cátia Sampaio, que é nossa convidada de honra e é considerada uma das cinco maiores especialistas brasileiras no assunto, ela vem mostrar para o empresário a vantagem que tem dele investir e vem mostrar quais são as leis, qual a legislação, qual a forma e a maneira do empresário investir através da renúncia fiscal ou através da adoção pela prática da responsabilidade social. Hoje existem leis que favorecem esse processo, não só a lei específica da cultura, mas também o próprio município, ele dispõe de ferramentas da própria lei geral que pode ser incrementada com este olhar voltado para a cultura. Então, o que nós queremos é que o empresário conheça esses produtos culturais e veja a importância que eles têm no desenvolvimento cultural da cidade, alavancando o turismo e gerando todo um movimento que resulta em mais faturamento para todo o comércio. Contadores e representantes de empresas do município e da região podem participar desse encontro. A confirmação de presença pode ser feita até segunda pelo telefone 36902705 ou pelo e-mail marketing.fundacionculturaldeverginha.com.br.